É rapaz, aí o governo do PT tá eleito, ó, as crianças ali, ó, trabalhando, ele chega em cada carro, cola um adesivo do Rafael Fonteles, ó lá, arrancando, vai colar no outro, aqui cê quer nascer asas, ó, a mocinha lá, ó, tirando lá a foto dele, do Rafael Fonteles, vai já arrancar de novo, e cês tão fazendo em todos os carros dentro da da Seasa, tira a foto, vai arrancar o adesivo, ó, ó, ali a moça, ó, já arrancou dali, ó, lá se vão eles lá para outros carros, aí eles cola em todo o carro e tira a foto e arranca para dizer que tem muito carro adesivo do Rafael